Olá, seja bem-vindo a mais um PaperStorm. Meu nome é Tânia Novaretti, eu sou médica neuropsiquiatra. O nosso artigo de hoje é Tratamento farmacológico dos sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e jovens com transtorno do espectro do autismo. Revisão sistemática e meta-análise. Esse artigo foi publicado no Journal of a Child Psychology and Psychiatry em 2020. Ele foi escolhido e revisto por Erika Bongani Dubein. Agradecemos a doutora Dubein. Sintomas clinicamente significativos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são comuns e debilitantes em crianças e jovens com transtorno do espectro do autismo. Os objetivos dessa revisão sistemática e meta-análise foram avaliar a eficácia e a segurança da farmacoterapia para tratamento do TDA no TEA e elucidar achados para refinar achados para tradução clínica. Introdução. O transtorno do espectro do autismo, TEA, tem alta concorrência, mais que 70%, com outros desafios do transtorno de desenvolvimento e psiquiátricos. TEA tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade comórbido em 22% em um coorte de base populacional, podendo chegar a 39% em ambientes clínicos. Das crianças com TDAH, 21% dessas crianças têm TEA comórbido. A co-ocorrência de TEA e TDAH está associada a um maior prejuízo no funcionamento adaptativo e uma pior qualidade de vida relacionada à saúde. TEA e TDAH são ambas condições comuns e altamente hereditárias, podendo representar fatores genéticos comuns. Características de cognição social e de funcionamento cognitivo semelhantes no TDAH e no TEA são sugestivas de vias de neurodesenvolvimento compartilhadas, que podem conferir risco para um ou ambos os distúrbios. Uma diretriz nacional, cinco revisões sistemáticas e três revisões da cocaine avaliaram a abordagem farmacológica do TEA e do TDAH comórbidos. Evidenciaram que o metilfinidato e a tomoxetina melhoram sintomas de hiperatividade e desatenção em crianças com TEA e que faltam evidências de melhora de sintomas de TDAH com dietas, com suplementos de ácido graxo ômega 3, dietas sem glúten, sem caseína. O Comitê de Psicofarmacologia da Rede de Tratamento do Autismo recomenda a otimização inicial de intervenções médicas, de saúde mental e educacionais e comportamentais seguidas por tratamento medicamentoso de primeira linha com metilfinidato ou anfetaminas, de segunda linha com a tomoxetina ou agonistas alfa-2, guanfacina ou clonidina e uso reservado de antipsicóticos atípicos para crianças com impulsividade grave e preocupações de segurança associados. Tem havido um aumento na taxa de prescrição de psicotrópicos em crianças diagnosticadas com TEA. TDAH é o diagnóstico psiquiátrico concomitante que mais comumente leva ao aumento de taxas de prescrição de drogas psicotrópicas. Taxas de polifarmácia em crianças com TEA são altas e várias classes farmacológicas são prescritas sem evidências estabelecidas para apoiar seu uso. Qual foi o objetivo desse trabalho? Foi avaliar todos os ensaios clínicos randomizados disponíveis, testando a eficácia de tratamentos farmacológicos para sintomas de TDAH em crianças e jovens com TEA. Avaliar a eficácia do tratamento medicamentoso nos resultados secundários relevantes para o funcionamento geral e avaliar taxas de efeitos adversos com o tratamento. Esse foi o primeiro trabalho a sintetizar as evidências em diferentes classes de medicamentos usando uma abordagem meta-analítica. Qual foi a metodologia? Quais as plataformas utilizadas? Foram utilizadas Medline, Embase, CINAHL, PsychoInfo, Eric, Cochrane Library, Web of Science, ClinicalTrials.gov e a plataforma de registro internacional de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde desde 1992, de 1992 em diante. Os critérios de elegibilidade e as medidas de resultado foram incluídos estudos clínicos randomizados que tivessem participantes de até 25 anos de idade, com diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento ou TEA, de acordo com DSM-4, DSM-5 e ou CID-10. Quais foram as intervenções elegíveis? Saem de anfetamina, estimulantes à base de metilfenidato, atomoxetina, agonistas do receptor alfa-2 adrenérgico, guanfacina e clonidina, antipsicóticos de primeira e segunda geração, antidepressivos tricíclicos, bupropiona, modafinila e venlafaxina. Foram incluídos estudos que compararam as terapêuticas com placebo. Terapias comportamentais, então placebo, remédio versus placebo, remédio versus terapia comportamental ou qualquer um dos medicamentos mencionados acima. Foram excluídos estudos em que as intervenções foram usadas como tratamentos adjuvantes, não como comparativo. Foram incluídos estudos que avaliaram o desfecho primário de sintomas de TDAH, hiperatividade, impulsividade, desatenção, com qualquer medida de efeito e em qualquer momento de acompanhamento. Como desfechos secundários, escalas de avaliação clinical global impression, sintomas de transtorno opositor desafiador, interação pai-filho, estresse pai-cuidador, qualidade de vida, funcionamento cognitivo e funcionamento adaptativo. Desfechos secundários adicionais, taxas de efeitos adversos, eventos adversos e desistência devido a efeitos colaterais. Resultados e conclusão e discussão. Foram encontradas 1.739 citações únicas, das quais 126 apenas foram revisadas como texto completo e 25 estudos publicados em 38 artigos atenderam aos critérios de inclusão. As intervenções de estudos controladas com placebo incluíram 4 estudos com metilfenidato, 4 estudos com atomoxetina, 1 estudo com guanfacina, 4 estudos com aripiprazol, 6 estudos com risperidona e 1 estudo com lurazidona. Foram incluídos também 2 ensaios diretos de aripiprazol versus risperidona. 3 estudos apresentaram um pequeno tamanho de amostra, menor ou igual a 14 indivíduos. E são eles, um estudo individual investigando aulanzapina versus aloperidol, ensaios individuais de crossover, investigando, controlados com placebo de tianepitina e venlafaxina. Um estudo, nenhum estudo que tinha que examinava anfetaminas, a clonidina, a modafinila ou a bupropiona preencheram critérios de inclusão. Então nós, embora esses medicamentos sejam muito usados, nós não veremos nessa revisão sistemática trabalhos com anfetaminas. Sobre os participantes do estudo, dos todos os estudos, eles eram principalmente do sexo masculino e a idade média variou de 8 a 10 anos. O quociente de inteligência dos participantes não foi relatado de forma consistente nos estudos, sendo incluídos participantes com ampla capacidade intelectual, na faixa média de QI, variação leve, moderada ou severa para deficiência intelectual. O risco de viés não estava claro em aproximadamente metade dos estudos para a geração de sequência aleatória, a ocultação de alocação e domínios cegos. Para o metilfenidato, o que foi encontrado? Estudos de curta duração, uma a duas semanas e de baixa, muito baixa qualidade, incluindo crianças em idade escolar com TEA e amplo espectro de QI. Efeito de curto prazo clinicamente significativo sobre os sintomas de hiperatividade e pequenos efeitos na desatenção avaliados pelos pais e pelos professores. Tamanhos de efeito foram consistentemente inferiores com baixa dosagem, em oposição ao tratamento com dose média ou alta. Além disso, o metilfenidato foi associado a pequenas melhorias nos sintomas de transtorno opositor desafiador, no TOD. Incerteza e heterogeneidade das estimativas de efeito destacam a necessidade de mais pesquisas para determinar a superioridade do tratamento com altas doses e com tempo maior. Em comparação com crianças com TDA sem TEA, a magnitude dos efeitos do metilfenidato nos scores totais de sintomas de TDAH pode ser menor em crianças com TEA, as quais podem ser mais propensas a descontinuar o tratamento de curto prazo com o metilfenidato em comparação com o tratamento placebo devido a efeitos adversos. Associado a maior risco de diminuição do apetite, distúrbio do sono, maior risco com doses médias e altas, mas sem relato de nenhum efeito adverso grave. Esse é o metilfenidato, a tomoxetina, estudos de 6 a 10 semanas de duração, com baixa qualidade geral das evidências disponíveis. Efeitos médios na desatenção e pequenos a médios na hiperatividade, avaliado pelos pais, sem melhora nos sintomas do TOD. Tamanhos dos efeitos para eficácia do tratamento com a tomoxetina foram ligeiramente menores em comparação com o metilfenidato e talvez menos clinicamente significativos. A tomoxetina não melhorou os sintomas de TOD. Em testes cognitivos que avaliam a inibição da resposta, a tomoxetina mostrou um pequeno efeito na melhoria dos erros de tarefa, mas não na oposição. Foi associada a maior risco de diminuição do apetite, de desconforto abdominal e náuseas. Existiu um efeito adverso grave, um relato de hospitalização por agressão. Guanfacina, alfa-2 agonista. Um estudo disponível com tamanho de amostra razoável com 8 semanas de duração, porém baixa qualidade de evidência, fornece suporte para eficácia do tratamento com guanfacina nos sintomas do TDAH em crianças com TEA, com grandes efeitos sobre a hiperatividade. Com a desatenção também teve um bom efeito e sintomas totais de TDAH, grande efeito. Efeitos adversos mais relevantes foram sonolência e fadiga. E também nesse trabalho existe o relato de uma hospitalização por agressão. Antipsicóticos de segunda geração. Dados randomizados e controlados sobre os efeitos da risperidona ou aripiprazol versus placebo na hiperatividade são limitados a estudos focados no tratamento da irritabilidade significativa em crianças com TEA, onde a hiperatividade foi um desfecho secundário. Portanto, os resultados são exploratórios e não podem ser generalizados para crianças com TEA e TDAH sem irritabilidade significativa. Em relação aos efeitos metabólicos, neurológicos e outros, também são motivos de cautela em relação ao uso de medicamentos antipsicóticos para o tratamento de sintomas de TDAH. Os resultados combinados dos dados disponíveis indicam grandes efeitos do tratamento na hiperatividade avaliada pelos pais, embora os estudos sejam de baixa qualidade de evidência. Associados a efeitos gastrointestinais, vômitos, alterações do apetite, sonolência, tremor, salivação e ganho de peso. Efeito adverso grave. Dois eventos com aripiprazol, um pré-síncope, uma agressão. Cinco com lorazidona, três faraturas de braço, uma irritabilidade e um apendicite. Cinco com risperidona, uma hipersinesia, um ganho de peso, dois com sonolência, um com reação agressiva com concentração prejudicada e um com distúrbio extrapiramidal como resultado de overdose acidental. Quais são os pontos chaves desse trabalho? Sintomas clinicamente significativos de TDAH são comuns e prejudiciais às crianças e jovens com TEA. Essa revisão sistemática e meta-análise procurou atualizar e integrar as evidências acessíveis a respeito do tratamento farmacológico do TDAH no TEA. Metilfenidato, atomoxetina e guanfacina têm pequenos a grandes efeitos na hiperatividade e na desatenção em crianças com TEA, mas baseado em evidências de qualidade baixa ou muito baixa. Aripiprazol e risperidona foram eficazes em reduzir sintomas de hiperatividade. As evidências atuais para o tratamento do TDAH no TEA são limitadas. No entanto, metilfenidato permanece como tratamento de primeira linha com evidências emergentes para atomoxetina e guanfacina que indicam que esses medicamentos podem reduzir os sintomas de déficit de atenção e TEA. Por hoje é só. Nos vemos no próximo Paper Storm. Esse trabalho abre janelas para que continuemos fazendo pesquisa boa, pesquisa com muita evidência a respeito do TDAH e do tratamento farmacológico do TDAH no TEA. Até logo! TDAH 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 TDAH